Pronto, um porquinho mealheiro, neste caso um panda mealheiro, que é um pandinho numa caixa, muito engraçado, existem várias opções, existe uma koala, opções do panda, existe também um macaco, existe um gato, existe um cão, existem muitas opções interessantes. E para as crianças é muito divertido, portanto é este porquinho mealheiro, tem uma caixa bastante agradável, com muito bom aspecto, bastante uma caixa, podemos tirar as moedas que sempre quisermos, aqui coloca-se duas pilhas, do tipo 2A's, ligar, ao colocarmos aqui a moedinha, pressionamos este botão, o pandinha sai e puxa a moeda para dentro.